Estou devorando um Jets, Lola. Acabei de falar de você aqui, você apareceu. O que o médico falou que você tinha? Só tomar um xarope? Tirar sangue. Tirar sangue? Coitado, meu garoto. O que ela falou, Loli? O que ela falou? Eu sou corajoso. Essa camiseta, você sabia? Ah, mas essa eu já sabia. Lola falou que os moleques da minha idade tinham que amarrar pelo pescoço para ficar parado. Está de brincadeira. Lolinho, a raia ficou brilhando, hein? Aí, galera, o Lolinho chegou aí. Agora o clima ficou teço. A minha não está muito, porque eu odeio muito. É. Mas o vídeo lá deu bom, hein? Estava rica. Você quiser eu passo no seu Instagram para você postar no seu canal? Boa. Aí, ó, a minha, pô. Ergue aí e roda para eles verem. Ergue assim, ó, roda assim, ó. E roda aqui, eu estou gravando. Para eles verem o brilho. Ó, olha só, galera. Roda mais rápido, Loli. Aqui o freio está pegando o disco. E rodar o de trás, então? Olha o brilho, velho. Caraca, hein, Loli? Valeu, hein? Você tem que arrumar um silicone, Loli, para passar nas cúmulas, para ficar pretinho, que é mó da hora. Só que fica cebosa. Não pode passar muito. Ó, o de trás, galera, tem uma saia que é preta, ó. Aí ele está, não está... Estou querendo comprar outro cubo. Cuidado com a canela, Loli. Só colocar no chão. Ó, da frente ficou mais da hora. Segura aí, celular. Vai lá, na frente, lá. Vai, galera, ó. Imagina o bagulho no grau. Está pegando, Loli? Tá. Roda aí de novo aí, a última vez. Só segura assim, ó. Erga assim, aí eu rodo, vai. Será louco? Ó. Fazia tempo que não brilhava, hein? Agora vou mostrar do Loli ali, quem está pegando aí. Rapaziada, a minha... Fazia tempo que essa raia não brilhava, hein? Faz 10 anos. Raia de box. Não lave, mas essa minha, rapaziada, ela se vê muito fácil. Olha, vai estar bom pra caramba, em vista do que estava antes. Ó. Olha o cubo. O cubo estava preto, rapaziada, deixa ele brilhando também. O cubo estava surre. Você pega o cubo assim, galera, você lava o seu cubo, você coloca a toalha aqui por dentro e faz assim, ó. Coloca aqui assim, dá a volta, puxa. Fica limpinho. Ficou como ffff. Ah, os entendedores entenderam. E o... E o... Corrente está esticada, pô, aí, ó. Tá não, eu vou esticar hoje. Caraca.